Música A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta segunda-feira o novo centro obstétrico do Hospital Maternidade Alexander Fleming, em Marechal Hermes. Foram criadas instalações adequadas à proposta de parto humanizado. O investimento total foi de 900 mil reais, incluindo novos equipamentos. O parto normal, por via baixa, infelizmente, muitas vezes ele era visto, até pela população, como algo inferior à cesariana. Não é, não é. O parto normal, ele deve ser privilegiado. Esse preparo psicológico e físico da gestante, ele tem que ser continuado no pré-parto. Ou seja, uma área de relaxamento em que a mãe possa ter toda a tranquilidade junto com o pai para que o parto normal se faça.